Se você não me conhece, Garnet, Daniel, no canal, e aí? Mostra a satisfação, se inspirar com esses caras, mas calma, não pira, respira. Meu nome é Daniel Bidia Olmedo Terreira. Meu apelido é Daniel Garnet. Tem pessoas que acham que meu sobrenome é de apelido, né? Às vezes chegam cartas, certificados, Daniel Garnet. É bom que as dívidas vão falar, foi o Garnet, eu sou o Tejeira. Eu nasci em São Paulo, em Trapiracicaba, com 7, 8 anos. Meus pais tinham se separado, as discussões deles, ela era uma coisa, assim, impressionava e me chateava, assim, um pouco. E, ao mesmo tempo, eles, acho que fizeram os ajustes deles, assim, né? E faz pouco tempo que eu estou desconstruindo a minha relação, sobre o relacionamento que veio desse período. E a minha primeira preocupação é de que eu não teria amigos em Trapiracicaba. Eu estudava numa escola particular e aí chegou até eu cair na escola pública no primeiro ano, né? E nunca mais saí. E a escola pública, no primeiro ano, foi um foco pra mim também, a diferença. O primeiro dia de aula foi... Foi muito louco, assim, tipo, saí do intervalo, aí eu longei uma trombada, foi um negócio bem doido. Mas eu não sei se é uma sorte ou não, assim, mas eu vejo tudo, eu me falo muito mal da escola, assim, foi um período, né? E pra mim foi um período feliz, o período da escola, assim. Na adolescência, eu conheci o basquete, e daí lá eu fiz muitas amizades, né? Que foi de lá que surgiu um apelido também, por causa do Kevin Garnett, né? Que é o líder do NBA. Eu gravava as fitas do NBA Action pra me inspirar e descobriu o rap nos vídeos de basquete, né? E o basquete foi a primeira referência de negros em situações de poder. Esses caras são foda. Querem ser igual esses caras aí. Esses negão da novela, que os caras põem na novela, saco nada não. Negão do NBA e do rap. E eu comecei a achar muito massa. Eu gostava muito da batida. Eu sempre fui muito criativo, assim, então eu criava brinquedos, eu inventava coisas. Quando eu conheci o rap, eu fui inventar as letras, né? E na época que eu conheci o rap, o rap era muito gangueiragem, assim, né? Tipo, era uma música muito densa. Era realidade, mas uma realidade densa. Porque o rap trazia uma realidade da comunidade negra, periférica. E eu me encaixava na comunidade negra. Mas eu não era periférico. E aí eu fiquei sem saber, assim, onde que eu me encaixo aqui. E aí eu conheci o rap, uma cena de rap, que era uma cena mais suave. Os jovens negros fazendo música. Só que eles estavam olhando pra outros lugares, falando de outras formas. Brincavam muito com as palavras. Aí eu fui crescendo nesse meio. Aí eu fui fazer educação física por causa do basquete. Lá eu tive a ideia de puxar o rap pra um lado mais profissional. Porque eu tinha que ter uma profissão. Então eu fui fazer educação física. Eu gostava de fazer rap, mas rap não era profissão. Aí eu fiquei, pô, e como é que eu vou fazer então? Aí eu escrevi um projeto de mestrado pra falar sobre rap na escola. Em cima da batalha central, que é a batalha de rap em Piracicaba. E eu querendo estudar o rap enquanto educação. Reconheci um perfil de influência da batalha. Nesses jovens. Então tem gente que foi fazer psicografia. Porque eu fotografava lá. Tem gente que foi fazer design. Porque fazia eventos. Tem gente que foi fazer jornalismo. Porque fazia cobertura. E hoje em dia eu trabalho com o rap artisticamente. E com educação. Com o rap enquanto educação também. Como uma forma de produzir conhecimento. De manifestar arte. E o rap também como uma forma de... Ele conta uma história numa outra mídia que não são os livros de dados. Que é o som. A partir de um ponto de vista que também não é o oficial. Acho que 2015 foi um ano difícil pra mim. E... E eu já estou há 4 anos em 2015. Então acho que 2015 tem sido... Eu acho que o momento... Eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida. Porque eu cheguei em momentos que eu preciso fazer muitas escolhas definitivas da minha vida. E eu tenho medo de errar nas escolhas. Fazer as escolhas erradas. Isso eu tenho medo. Mas eu tenho mais medo... De não fazer escolhas. Então... Eu acabo fazendo escolhas certas e erradas. Tem o mito de quando você lança um álbum é as coisas mudam. Mas não é por isso que as coisas mudam. Eu acho que eu encontrei um porquê do rap. Ele já teve o campo da ilusão. Já teve o campo do sonho americano. Já teve o campo do ego. E agora ele está na busca interior. Ele é uma ferramenta que me ajuda a cumprir a minha missão. E acho que a minha missão está relativa à escrita. À criação. E à comunicação. Eu preciso comunicar e criar. Através das palavras. O rap é uma dessas formas. A saída da casa dos meus pais foi um ponto de virada. O mestrado foi um ponto de virada. E os momentos de... Que eu quase desisti do rap foram um ponto de virada. Mudaram os meus valores e a... E as minhas prioridades e a minha visão de mundo. Então eu passei a viver num outro mundo depois daí. E isso me trouxe saúde. Saúde física e mental. Tanto é que com 35 eu pareço que tenho 25. Então me trouxe uma nova perspectiva. Em construção ainda também. Ainda estou na zona de risco. Não posso vacilar. Eu não abro mão da minha liberdade. Eu sou... Eu sou um centimela da minha liberdade. Se atacar a minha liberdade eu venho. Mais vale um... Um insucesso na liberdade do que um sucesso na segurança em um limite pequeno. Pequeno do que eu quero fazer. O que me motiva a levantar todos os dias... É... É saber que eu tenho muita coisa pra criar. E... Que eu tenho pouco tempo pra criar. Então eu brinco comigo mesmo. Que as vezes quando eu estou demorando pra criar algo... Eu penso... Poxa vida... O Lano tá lá no... No país... Sei lá... Não tá tendo... Eu não tô criando. Ele não tá tendo o privilégio de me conhecer. Mas... Acho que o desafio também é lidar... Com o ego. De fazer... De saber a fronteira entre... Por que que eu tô fazendo. Né? Então eu busco fazer esse exercício as vezes. Assim... Então logo... O que eu posso criar... É mais importante do que... Do que eu. Eu espero do futuro. Criar rotas... E caminhos... Seguros... E bem construídos... Pra desenvolver a minha missão. É isso. Eu espero. Demorou. Quero perguntar pra você. O que te inspira? Mas calma. Não pira. Respira. Respiração. Inspiração. Se inspira, João. Por que você se inspira? São fã? Alguém que se inspira na televisão? Não. No cinema, então? Mostra a situação. Se inspirar com esses caras. Se você não me conhece. Garnec. Daniel. No canal. E aí? Se você se inspira. Com quem você aprende. Com quem te inspira. É que você melhora na sua sina. Então eu te pergunto. O que te inspira? Mas respira. Expira. E não pira. A inspiração nunca expira. O que ela nunca acaba, ela nunca termina. Mas ela é o que ela te determina. Isso é uma satisfação. Então eu vou precisar lhe dando continuação. A vida é tipo uma rima. Você tem que fazer direito. Mas sempre respeitando a batida. Do seu coração. Ar do seu pulmão. Inspira. Inspiração. A HAH 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 A